Bom dia, ótima quarta-feira e abençoado o mês que se inicia, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Para podermos alcançar ao Senhor e suprir as nossas necessidades, é necessário primeiramente reconhecer nossas falhas, nossos erros, também nossas iniquidades e de nossos pais, nossa impiedade, pois havemos pecado contra o Senhor. Após reconhecermos, devemos mudar nossos caminhos e nos arrependermos. Há somente um Deus, somente um Rei dos Reis, que pode nos atender e suprir nossas necessidades. Este Rei é Deus, nosso Senhor, que através de Seu Filho Jesus Cristo, nos dá a salvação. Porém, nem o Pai nem o Filho coabitam onde existe o pecado, e somente Ele pode todas as coisas. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços.